Oi pessoal, quer fazer a lancheira? Sou eu! A gente vai fazer o poto cake. O poto cake, né? Eu vou fazer. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quem vai fazer a lancheira é a Vitória, mas com o auxílio da mamãe, né? Ela vai me ajudar a fazer hoje o bentô, a lancheira. E hoje é pra fazer uma coisa assim super rápida, porque estamos querendo sair daqui a pouquinho. Então são coisas super práticas que vamos usar, tá? Eu tô usando aqui hoje essa farinha de pancake, né? Mas aqui tá escrito hot cake mix, bolinho quente. Então essa daqui já é pronta. Eu gosto de eu mesma preparar a massa, né? Pra eu poder comer também, mas aí eu tenho que preparar com uma farinha assim especial. Mas eu ganhei essa farinha e eu não quero desperdiçar, eu quero usar essa farinha aqui. Então pra quem quiser saber qual a farinha que eu estou usando, é essa daqui, tá? Mas geralmente eu sempre faço a misturinha em casa mesmo com a farinha especial. A Vitória vai colocar leite. Leite. Pra uma quantia dessa de... tem 200 gramas de farinha. Então ela vai colocar 140 ml de leite. Pode pôr, Vitor. Muito. Pode pôr. Tudo. Um pouco mais? Uhum. Pode pôr. Vira, pode pôr tudo. Vamos colocar agora a farinha. Enquanto isso eu já tô esquentando ali a lancheira aqui. Como chama essa chapinha? E vamos fazer estilo donuts. Vai, pode misturar. Tá. Colocou? Agora o ovo. O ovo? Um ovo. Sim. Vai. Aí. Lá dentro, lá dentro. Isso. Ah, na mão. Põe na pia. Põe na pia e lava a mão. Não caiu casca? Tudo bem? Tudo bem. E agora mexe, 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 devagar pra não cair, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o frutti. O que é frutti? Mostra o que é frutti. Fala assim, é um desato, é uma sobremesa, bem fácil de fazer, de morango e gelatina. É tipo, não li aqui direitinho, mas se eu não me engano é com agar agar. Só você colocar o leite, ele endurece na hora. Igual agar agar mesmo, bem assim, natural, mais ou menos. Não é muito natural. Eu falei pra vocês, é um lanche rápido. Então, não seja muito saudável, tá gente? Hoje estamos saindo um pouquinho da nossa rotina. Porque vocês sabem, é férias. Pera aí. Férias do marido. Estamos em férias, né? Então, ó, vem aqui. É um líquido que ele já é a própria gelatina. Então, aí você só coloca aqui dentro. E já vem com os moranguinhos também. E o Tchum vai colocar o leite. 200 ml de leite e mexe. Olha lá, ele já tá endurecendo. Tem um gostinho, assim, de gelatina, mas com leite meio que lembra um iogurte. Mexe, filho? Sim. E tem um cheiro muito gostoso, né? De... Tipo... É como se fosse um iogurte mesmo, de morango. É muito, muito, muito cheiroso. O que você quer? O que eu tô fazendo? Você já fez ali. Olha só como que tá ficando. Aí, agora a gente coloca na geladeira. Daqui uns 10 minutinhos, ela já tá pronta. Olha a textura. Ele é bem rapidinho de fazer mesmo. Porque 10 minutinhos já dá pra colocar na lancheirinha. Então, vai pra geladeira agora. Bom, gente. Agora eu tô aqui com a minha chapa quente. Agora é minha vez de fazer. Aqui eu vou pincelar com óleo. Tô pincelando com óleo de coco. Só pra garantir que não vai grudar aqui na chapa. Eu vou pegar aqui o rotoqueque que a Vivi fez. Latinho. Vamos colocar. Vamos ver aqui como que... Ai, meu Deus. Tá numa gracinha. Nossa, tava com pressão. O potinho é muito pequeno pro negócio. Mas dá pra encostar aqui, gente. Bom, enquanto eu separei, eu cortei aqui uns pedacinhos de melancia, gente. Uma notícia muito triste. Já tá quase acabando as melancias no mercado. Nossa, aproveitamos muito nesse verão. Mas espero que ainda a gente consiga achar fácil a melancia. Porém, já tá acabando a época aqui no Japão. Então, eu já deixei cortadinha aqui. Que eu vou colocar nas lancheiras também. Eu vou usar a melancia. Pasta de amendoim. E também vou colocar... Vou passar junto com a pasta de amendoim. Só que daqui é a pura, tá? Daqui não tem açúcar, não tem nada. Junto com damasco. Geléia de damasco natural. Sem adição de... De açúcar. Mas, porém, ela é bem docinha. Ela é muito gostosa. Eu gosto bastante dessa marca. Então, o que eu tenho hoje aqui em casa é essa de damasco. Então, vou misturar os dois. Vamos ver como que vai ficar. Porém, eu já comi. Mas, as crianças ainda não com essa misturinha. Eu gosto. Vamos ver o que eles vão achar. Vou passar no pão. Espera que eu já mostre pra vocês como que eu vou fazer. Vamos ver aqui. Uau! Olha como está! Eu vou tirar essas daqui que já estão douradinhas. Pra poder assar essa daqui do meio que ainda não tá dourada. Mas, eu vou colocar aqui mais um pouquinho. Eu acho que metade da conchinha dá. Bom, enquanto eu tô esperando aqui assar mais uns donuts, eu vou fazendo esse pãozinho. Esse daqui é bem facinho de fazer, como eu tava falando pra vocês, né? Eu vou pegar um pão normal e vou amassar ele. Ó, só vou esticar ele pra ele abrir. Eu peguei a qualidade de um pão assim, que ele é bem branquinho, é bem gostosinho esse pão. E só isso mesmo. Eu vou achatar aqui. Eu tirei as beiradas também. E agora, eu só vou passar a pasta de amendoim. E agora, eu vou passar... Ai, gente, essa gelada... Ai, não entra. Bom, enquanto ainda falta preparar alguns aqui, é lógico que eu tô fazendo ainda mais, né? Pra sobrar. E muita gente tá perguntando, se as crianças estão de férias, por que que eu tô fazendo lancheira? Só pra ilustrar pra vocês. E as crianças amam comerem lancheirinhas. Então, hoje eu vou fazer assim. Por isso que eu monto lancheira mesmo nas férias, tá? Por mais que eles comam em casa, ok? Então, tirei a dúvida de vocês. Então, pra separar aqui um do outro, eu vou usar aqui... Uma forminha a mais. Acho que de boa ficar sem também. Mas como esse daqui dá uma melecadinha... Só vou pra pôr assim, por cima. Aqui. Parece um Mickey. Parece Mickey? Uhum. O Mickey fica assim. E na lancheira da Vivi também, de pezinho. Vou colocar as rosquinhas aqui. Aqui. E a minha lancheira, onde vai cobrir? Bom, essa parte aqui eu já montei. Não fica legal. Não fica, né? Dando tanto valor assim pra lancheira. Então, por isso que eu coloco um pano embaixo. E ficou assim. Parece pouco, mas, gente, é bem pesado esse lanchinho, né? Tem bastante carboidrato. Então, essa daqui ficou a parte dos docinhos, donuts, com o enroladinho aqui do pão. E agora eu vou montar a lancheira com a frutinha e com a gelatina. Vamos lá. A Vitória tá desesperada que tem que ter a melancia dela, gente. Então, eu vou usar esse potinho aqui. Minha matinha já tá bom. Deixa a mamãe pegar aqui um garfo. Então, a Vitória vai pôr aqui. Você põe pra mim, filha? Olha só, gente, como que ficou. Não passou nem 10 minutos, né, desde o início do preparo. E virou uma gelatina. E ela é bem gostosinha. Eu vou colocar aqui no prato pras crianças. Aqui, ó. Filha, põe aí o seu. Melancia. O Jun que fez, né, Jun? E olha, ela fica bem consistente mesmo, igual uma gelatina. E o bom dela, né, que pelo menos, assim, ela não é tão artificial, assim. Se eu não me engano, eu vou ler depois e depois eu escrevo aqui pra vocês se realmente compõem o agar-agar ou não. Se eu não esquecer, é claro. Então, um pouquinho. Minha mãe. Ficou assim. E está prontinha a nossa lancheira, gente. Agora, eu vou entregar pra eles lá. Eles vão lanchar daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, agora. E eu vou entregar pra eles. E daqui a pouco eu mostro pra vocês se eles gostaram, o que eles acharam, né? Dessa composição de lancheira doce. Porque praticamente aqui não tem nada salgado quase. A não ser os pãozinhos, né, aqui. Mas tem a gelatina, tem a geléia de damasco, né? Que dá a doçura também. Bom, enfim. Vou mostrar, vou apresentar pra eles. E daqui a pouco eu dou a opinião pra vocês. Gostei. Tá gostoso? O que? Eu nem vou perguntar o que tá mais gostoso, porque eu sei que a melancia vai ganhar, né? O que será que hoje... O que é que vai tá mais gostoso aqui, né, gente? O que será? Hoje não é. Hoje não é melancia? Hoje não é. Hoje não é. E o Giovanni, ele fica com tudo. E ele come tudo. Né? Eles já tão terminando de comer. Qual é que tava mais gostoso, Vi? O quê? Esse daqui, o que que tinha aqui? Donuts. Que ela tá comendo. E o que mais? É... Danone. Que o Jun fez? O iogurte. E você, Jun? Qual que tava mais gostoso? Danone... O furuti que o Jun fez. Danone é... Ninguém gostou do meu enroladinho de pão? Ai, eu gostei. Ai, que bom. E você? Realidade. Então tá, gente. Essa é a nossa realidade. Você não gostou do meu pãozinho com damasco e peanut butter? Eu e a Vitora... Passa de amendoim? Mamãe, não é que hoje é a Rádio Mente que a Vitora conseguiu comer tudo? É, verdade. Então tá bom, gente. Esse daqui foi o nosso lanchinho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei, de compartilhar, de escrever, comentar aqui o que você achou dessa minha lancheira doce. E se vocês gostaram de verdade dessa lancheira doce, eu trago mais aqui pro canal. Pra mostrar, assim, quais são os doces que eu posso oferecer, né? Que a gente oferece aqui no dia... Não no dia a dia. Que eu posso colocar na lancheira pras crianças, que não é tão saudável. Os doces que eu posso colocar aqui na lancheira pras crianças, que as crianças gostam bastante, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido. Um grande beijo. Fique com Deus, não esquece. Estamos aqui todos os dias e segue a gente lá nas redes sociais. Beijo, tchau, fui! Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Dá tchau, Giovanni. Pessoal. Pai tchau. Pai tchau, pai tchau. Pai tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Beijo. Mua! Tchau, tchau, tchau.